Romildo Bolzã pensa como eu penso. Renato não está encaixando um time, está montando um outro Grêmio. Motivo. Nesses últimos anos, na gestão Romildo, foram negociados 15 jogadores. Quais sempre os melhores. E Renato vai tendo que achar fórmulas. Romildo não entende uma minoria muito barulhenta que vê o Grêmio em crise. E tem justificativas. O time está nas oitavas de final da Libertadores e deve passar para as quartas de final seguramente. Começou agora as oitavas de final da Copa do Brasil com vitória diante Juventude. Vitória apertada, é verdade. Juventude tem muito bom time, mas vitória, sempre vitória. E o Grêmio tem 24 pontos no Campeonato Brasileiro com uma partida a menos. Está na nona posição, 24. O jogo atrasado é contra o Goiás, seria contra o Goiás na Arena. Se tivesse sido realizada essa partida e o Grêmio vencido, varia com 27. Com 29 pontos, o Fluminense está no G4 do Campeonato Brasileiro. Não há uma gravíssima crise. Não há crise. Há um Grêmio tentando se comparar com o próprio Grêmio, aquele 2017 ou 2018, mas aí é complicado. Renato vai ter que encontrar peças para no ano que vem ter novamente aquele time de lá. Eu insisto numa frase, para aqueles que acham que está ruim com o Renato. Ruim com o Renato? Muito, mas muito pior sem o Renato. Se puderem, façam como eu. Sigam em quarentena. Bom final de semana a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.